E aí galera, beleza? Hoje estou acompanhando aqui meu amigo Chico, lá de Parnaíba, Piauí, que está fazendo uma expedição, a expedição Arrudeando o Nordeste. Meu amigo Fred entrou em contato comigo, pediu para eu dar um suporte a ele aqui na região de Delmiro. E ele queria conhecer Piranhas, ficou o dia ontem em Piranhas, gostou muito e hoje está seguindo para Maceió. Vou deixar as palavras dele aí, para vocês conhecerem um pouco da expedição dele. Estou aqui com meu amigo Chico, lá de Parnaíba, está dando a volta nas capitais. Arrudeando, é, igual está aqui no adusivo. Está fazendo a expedição aqui nas capitais, em todas as capitais do Nordeste. É, no dia aqui em Chico, quero agradecer primeiramente ao Fred que me passou a ter contato e a gente está aqui. A honra é toda minha, vai ter certeza. É um prazer lhe conhecer e poder estar ajudando você aí nessa expedição sua. Conta aí um pouco, quantos contos já rodou, de onde saiu o direito, de onde saiu. Saí de Parnaíba, né? Saí de Parnaíba, né? Saí de Parnaíba, aí subi para São Luís, São Luís eu desci para Santo Inês, Santo Inês e Imperatriz. Dormi em Buriticupu, num posto, acampei lá no posto, dormi. E depois eu dormi em Balsas, no Maranhão. Depois de Balsas eu fui para São Raimundo Nato, lá em São Raimundo Nato eu fiquei no apoio lá do Alexandre Nuvens, comigo da gente também, e lá a gente visitou o museu, o Museu do Homem Americano, é uma região muito bonita, por sinal, né? São Raimundo Nato, quem tiver a oportunidade de conhecer, é bom que faça esse passeio. E aí a gente foi para, eu fui para Remanso, aí Remanso, Casa Nova. Casa Nova eu passei em Petrolina, Esvazeiro. Dormi em Capim Grosso, apoio lá do Jean, ele é motociclista também. E de Capim Grosso eu fui para Salvador. Em Salvador eu tive o apoio lá do Alves, amigo motociclista, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo visitando a minha cidade, ele andava, ele e mais dois motociclistas, o Piu Piu, que é uma figura também, e o Ari, né? E aí assim, tive um passeio, uma aula de história, ali por Salvador, no centro, ali com o Piu Piu. Aí no dia seguinte eu conheci pessoalmente, né? Também que essa minha viagem, o intuito dela, o objetivo, não é só visitar as capitais em si, né? É visitar alguns amigos que eu já conhecia, né? Que já me visitaram na minha cidade, e conhecer alguns assim, com quem eu já tenho um contato bem próximo, mas só através do WhatsApp, né? Aí eu tive o prazer de conhecer um baiano arretado lá, o Léo Pedro. Aí ele fala todo arrastado, um sotaque bem carregado. E aí de Salvador eu saí pra Aracaju, né? Dormi lá na casa do Damião, Damião Estradeiro. O objetivo também era conhecê-lo nessa viagem. Tive a grata satisfação, meu amigo, de conhecer essa figura aqui, Fabiano. E aí assim, fui dormir lá em Canindé de São Francisco, consegui um apoio lá do Ricardo, através dele, do Fabiano. Conheci uma região que eu tinha muita vontade de conhecer, que é a Lipiranha, a Canindé de São Francisco, que é uma região lá do cânion, ali da barragem, na verdade. Não cheguei a fazer o passeio dos cânions. Gostou do banho? Rapaz, eu tomei um banho lá na barragem, assim, fantástico. Eu cheguei e parei a moto sozinho, né? Eu viajo só. E aí eu parei a moto e desci lá na... Fui na margem lá da barragem, lá atrás, na parte de trás da barragem. Troquei de roupa lá, tomei banho. Meio-dia. Normalmente eu não almoço em viagem. Minha intenção era seguir em viagem. E acabou que eu mudei de ideia, então eu fiquei lá mais uma noite, uma piranha lá, o entardecer é lindo, é fantástico. Subi lá, lá tem umas escadarias lá que são um degrau pra cada dia do ano, meu amigo. Cansou. Cheguei lá em cima lá, pedindo arrego já, nas últimas. Mas subi. Agora tá indo pra Maceió? Aí agora eu tô indo pra Maceió, Maceió Recife, Recife eu vou conhecer que é uma região ali de Gravatá, de Bom Jesus, é Bom Jesus não, é Brejo de Madrideus, né? Vou visitar o Jorge d'água lá em Bom Jardim e de lá eu vou pra Paraíba, né? Pra João Pessoa, pretendo ir lá no Marco Zero. Até chegar em casa, né? Eu tenho até o dia 16. Quantos dias já já fora de casa? Hoje são 11, né? Eu saí dia 2. Já rodou? Já rodei pra caramba, já tô com o quê? Tô com... Fica difícil, meu amigo. O cara tem hora que não sabe nem o dia da semana, eu tô com 3.915 km rodados. Até agora. Até aqui. Rodada boa. E a moto, tá se comportando bem? A moto tranquila, graças a Deus, é uma moto que tem uma certa limitação dela, né? Uma Tenerê 250, você sabe que você não pode exigir muito, né? Mas dentro da possibilidade, dentro do que ela tem a oferecer, é uma moto que tá. Do limite dela. Dentro do limite dela. Foi Francisco, Popular Chico. Chico Olímpio. Vamos a Rúdia, Rúdia ao Nordeste. Eu desejo toda a sorte pra você, que venha mais e mais quilômetros, né? E vou lhe acompanhar até. Vamos rodar junto aí uns 200, 150 quilômetros aí. Que massa, massa. Viu? Um grande prazer, cara. Felicidade enorme de poder lhe conhecer pessoalmente, não saber do seu canal e tudo. E vamos que vamos. Vamos. É. Na verdade é isso. Até daqui a pouco. Valeu? Fala. Cara, aqui a gente se despede. Meu irmão, foi bom demais te conhecer, cara. Igualmente. Bom demais mesmo, viu? E vai desculpando aí se na estrada eu andei um pouquinho mais rápido do que tu. Eu gosto de andar nessa velocidade, pelo menos eu vejo a minha faixa de 18. Porque se não é 15, 16. Mas tá valendo. Valeu, meu irmão. Foi muito bom te conhecer, cara. Bom demais mesmo. E quem quiser aí, quem tiver por aqui na região do Delmiro Gouveia, Piranha, dê um alô aí. Fabiano, procura aí Fabiano Fresse. Instagram, Facebook, no YouTube também, viu? E manda um precisando de qualquer coisa. O Cabo é Fera, conhece que eu por aqui. Se eu puder fazer, se eu puder mexer aí pra ajudar, eu vou mexer. Tá beleza, meu irmão. Valeu. Como vocês viram aí, já tá 11 dias fora de casa. Rodou quase 4 mil quilômetros. É a realização de um sonho, né? Como todos nós, temos nossos sonhos, nossas metas. Essa é uma meta dele aí. E eu desejo toda sorte do mundo pra você, Chico. E que Deus lhe abençoe no restante dessa viagem. Deus lhe acompanhe. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.